A assinatura do documento autoriza a divulgação de imagens e vídeos de pontos turísticos amazonenses para públicos nacionais e internacionais. A medida faz parte do projeto Amazonice, que pretende retomar a atividade turística local. Nós vamos começar pelo início da temporada de pesca, que movimenta todos os anos, no período de outubro a fevereiro, algo em torno de 80 milhões de reais. E aí a gente vai implementando gradualmente uma série de outras ações. A partir do dia 1º de outubro, nós vamos começar a voltar a começar uma campanha para vender o destino Amazonas. A exemplo do que nós fizemos ano passado e já planejávamos fazer esse ano. O evento contou com a presença de políticos e autoridades federais, entre eles os filhos do presidente Jair Bolsonaro. A presença reforça a intenção do governo federal em integrar o Amazonas ao restante do Brasil e divulgar o destino para o mundo. O presidente da Embratur também aponta a falta de recursos para a divulgação. A briga pelo turismo internacional é briga de cachorro grande. O turismo internacional é dólar. Para os senhores terem ideia, o México tem 500 milhões de dólares para investir em divulgação. O Brasil só tem oito. Como é que a gente pode colocar o Brasil na prateleira do mundo se não tem recurso? Então a gente está lutando junto com o Congresso para que o Brasil venha a ter recurso. E é uma reclamação geral de todos os ministérios. Nós estamos vivendo uma pandemia. Certamente o orçamento do governo vai ser reduzido. E isso será feito em todos os ministérios, basicamente. Então não existe uma fórmula mágica. O lançamento do projeto acontece mesmo com as críticas sobre aumento no número de casos confirmados de covid-19 no Amazonas. Mas para garantir segurança aos turistas e população do estado, o governador afirma que reforçou os critérios de prevenção. O que a gente tem feito é conversado com os operadores de turismo. E aí esses operadores têm toda a estrutura ali, têm seguido todos os protocolos em uma atividade controlada. E é muito mais fácil controlar quando você tem ali o nome de quem vem, quando a pessoa faz os exames. Há um controle muito mais rígido. Segundo pesquisa da empresa estadual de turismo do Amazonas, a arrecadação turística teve queda de aproximadamente 90% nos meses da pandemia, se comparado ao mesmo período no ano passado. Atualmente, o Amazonas recebe em média 600 mil turistas por ano.